E essa é nossa! A pergunta é, qual o coração que pode suportar, bombear amor e álcool sem parar? Hoje eu percebi que o meu está falhando, mas se ela voltar, pode salvar o coração que tá agonizando. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor. A pergunta é, qual o coração que pode suportar, bombear amor e álcool sem parar? Hoje eu percebi que o meu está falhando, mas se ela voltar, pode salvar o coração que tá agonizando. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor, de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. O meu coração já cansou de bombear algo e sofrer de amor. Vinga bem, eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor tá namorando Que fase ruim Sinto saudades de quem não sente de mim Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse litro Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor tá namorando Amiga, papai que cê ouviu, hein? Luquinhas, divulgações, humoral de Laura de Freitas Tem gente que é mais forte que o homem de fé Termina o relacionamento, não sente o pingo de saudade Tem gente que esquece, mas sabe do que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, baby, liga, eu vou bater no seu portão Não deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida E quem tem dó do super-recaída Tem gente que é mais forte que o homem de fé Termina o relacionamento, não sente o pingo de saudade Tem gente que esquece, mas sabe do que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, baby, liga, eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-foder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida E quem tem dó do super-recaída E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chima, bebê, vai! Sucesso novo! Ataí o do sambaio O mais estilizado Falou que eu tô com o nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Quem sabe que ela vai Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Jansidez, o Everton, o Cedês, o Estourado Luguinhas, divulgações, o mural de Laura de Freitas Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me gritando Mas eu não tô nem aí Pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir, que eu aceito Mas vou me apaixonar sempre e dar um G Eu vou beber, virar, cantor, fazer o hit Pra você dizer Fica bebê, comigo bebê Vai tocar no paredão, na FM, na TV Fica bebê, comigo bebê Você vai ver, você vai ver Sucesso no Brasil, hit que fiz pra você Você vai ver, você vai ver E eu duvido cê não me querer Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me gritando Mas eu não tô nem aí Pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir, eu aceito Mas vou me apaixonar sempre e dar um G Eu vou beber, virar, cantor, fazer o hit Pra você dizer Fica bebê, comigo bebê Toca no paredão, na FM, na TV Fica bebê, comigo bebê Você vai ver, você vai ver Sucesso no Brasil, hit que fiz pra você Você vai ver, você vai ver Eu duvido cê não me querer Eu duvido cê não me quer ver Eu duvido cê não me quer ver Eu duvido cê não me quer ver Entrou na minha vida Entrou na minha vida E iludiu minha mente Me desprezou com ausência Me dando chá de carência Me trocou, curou Sem medir as consequências Quebrei a cara com a E descei tudo na A dor que você me deixou A dor que você me causou Quebrei a cara com a E descei tudo na A dor que você me deixou A dor que você me causou Quando outras bocas se beijou Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida E iludiu minha mente Me desprezou com ausência Me dando chá de carência Me trocou, curou Sem medir as consequências Quebrei a cara com a E descei tudo na A dor que você me deixou A dor que você me causou Quebrei a cara com a E descei tudo na A dor que você me deixou A dor que você me causou Quando outras bocas se beijou Alô, meu parceiro tipo Eletricista de plantão De um divulgações Faluquinho Cedês Cláudio Cedês Fábio Cedês do Seno Avanzinho Cedês Cleiton Cedês O Pancadão Luquinhas divulgações Com moral de Laura de Freitas Tchau no peito E evitar o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama Num boteco, UTI Mais de uma semana Doente de amor Que vem do drama Com soros de 51 Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Alô, meu parceiro Aldo e Luan TV News Dilmaru e Itamujum Deveria ter passado Alqueijão no peito E evitar o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama Num boteco Dei mais de uma semana Doente de amor Vivendo o drama Com soros de 51 Na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei A judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor O coronavírus nunca me assustou Vamos é que é sucesso, vá Vacilei, ela pegou o meu celular Descobriu que eu tinha uma mate Saiu de casa e disse que antes contar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei O que eu vi na minha frente Edilene Desce desse bolo e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce desse bolo e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Vacilei Ela pegou o meu celular Descobriu que eu tinha uma mate Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei O que eu vi na minha frente Edilene Desce desse bolo e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce desse bolo e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce desse bolo e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, bola e desce Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Depósito de bebida e embalagem Atalaia Muitas divulgações, o mural de Lauro de Freitas Farmácia Série G, do São Conrado, tamo junto Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu supor O que eu tentei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me remitei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que se faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que se faz com essa saudade sua Não compensa Sabe o que se faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Sabe o que se faz com essa saudade sua Nem vou continuar César Cardoso, Caio de Financeira, Supermercado, Gabriel e São Cristóvão, Júlio Velho Ela me ligou em desesperada Dizendo que já tem mais de um vez que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou louco, sou custo Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar boto meu paredão na guifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou louco Sei que sou louco e sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar boto meu paredão na guifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar E é eternas e proteções É, tamo junto meu parceiro Arrumando Casa do Iphone JVN Frutas Minhas divulgações Um mural de Laura de Tricas Dia ruim né Oh tem pão que faz Que eu já não sinto Que eu já não sinto o seu corpo E o meu corpo tá dando sinais A abstinência de você Causando agonia Todo suado nesse boiado sonho e fantasia Quem diria Que eu queria Me afastar de você Notícias da TV Quando o mundo se recupera Já tô imaginando Exitindo o quarto Soando no ar Quando essa fase passa Eu te prometo Serão no mínimo 45 dias de amor Quando essa fase passa O meu desejo É passar no dia as 25 horas Fazendo amor A abstinência de você Causando agonia E o meu desejo É passar no dia as 25 horas É passar no dia as 25 horas E o meu desejo É passar no dia as 25 horas E o meu desejo É passar no dia as 25 horas Fazendo amor É passar no dia as 25 horas É passar no dia as 25 horas É passar no dia as 25 horas De um jeito De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor 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 igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Bora relembrar, bora relembrar Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Não Ou Alô, Gê Barbosa Produções, tamo junto papai Alô, bem-vinda Kelly, rainha do sul Luquinhas, divulgações, com moral de Laura de Freitas É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço, vem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que me prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me vê Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me vê Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço, vem Você tá com ela Ainda gosta dela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela Voltou a falar com ela Não fez nada do que me prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me vê Você é o terceiro que me vê Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me vê E aí e aí e aí e aí e aí Vidraçaria Vitória Vidraçaria Vitória Aquilo abraço pro meu parceiro Aldo Além do meu parceiro Emerson Por que estava em Sousa Um bela pra dois, num restaurante chique Vinha um chileiro na entrada do ceviche O da xeró, fez até penteado Um bando vermelho e um vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse indesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou, sem amar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou, sem amar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá encharcado aqui, aquele chão No dia das divulgações, o mural de Laura de Freitas Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileiro na entrada do ceviche O da xeró, fez até penteado Um bando vermelho e um vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse indesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou, sem amar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou, sem amar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá encharcado aqui, aquele chão Alô meu parceiro Mário Sérgio MS Financeira, tamo junto Bora meu parceiro Rui Humberto Paredão Aquele abraço meu parceiro Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Não quero te ver, vou lutar Por isso não espere o que eu não posso também Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito João Divulgações e Palio Abusado Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Me segura na cama porque no coração Você tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Não quero te ver, vou lutar Por isso não espere o que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Luquinhas, divulgações e um mural de Laura de Freitas A consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô roendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de piga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô roendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de piga Quanto mais tento não pensar A consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô roendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de piga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô roendo osso Por causa dela tô roendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de piga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô roendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de piga Agora eu tô sofrendo moço Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô roendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de piga Aqui é seu primeiro cara Até prestava Só que eu vejo na casa Aqui é seu segundo caso Era bacana Só que ele era ruim de cama Você vai voltar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe bem o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe bem o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você Eu sempre fiz tudo pra te fazer Você só vai dar certo com alguém Eu sempre fiz tudo pra te fazer Eu sempre fiz tudo pra te fazer Eu sempre fiz tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Eu sempre fiz tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Por várias madrugadas Por várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Debrusei no balcão Debrusei no balcão Parcialmente a atualizar Escansei o meu coração Apoiado ao concreto gelar Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Feito isso homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Feito isso homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Joga-se vai Confira Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Feito isso homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Feito isso homem triste E as divulgações O mural de Laura de Fra...